Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Falando em saúde, ser soropositivo hoje em dia não significa viver doente. Muitas drogas antivirais estão disponíveis no mercado e melhoram a condição de vida das pessoas. Mas e o preconceito, será que diminuiu? Esta mulher é soropositiva, mas além dos afazeres domésticos, tem outras atividades fora de casa. Ela conta o drama do contágio e como consegue sobreviver à contaminação. Em que circunstância a senhora descobriu que estava contaminada? Olha, felizmente foi numa transfusão de sangue. Por que felizmente? Porque aí eu não fiquei doente, eu não tive AIDS, eu nunca tive AIDS. Então é por isso a necessidade das pessoas de estar fazendo exames antes. Porque se a gente descobre ser portador do vírus antes de ter AIDS, a gente não vai ter AIDS nunca. A iniciativa em todos os níveis de governo, inclusive com apoio de organizações não governamentais, visando reduzir ou até eliminar o preconceito que exige contra portadores de HIV. Este cartaz, por exemplo, estampa algumas das campanhas que já são desenvolvidas. O importante é que se saiba que os contaminados por HIV, desde que seguindo recomendações médicas e fazendo o tratamento adequado, podem levar uma vida quase normal. Este cartaz pode parecer chocante, porém, mostra a importância da adesão ao tratamento e há necessidade de, periodicamente, fazer os exames de controle da carga viral para evitar a instalação de infecções oportunistas. A cura da AIDS ainda está distante no horizonte da medicina, que, no entanto, desenvolveu um bom nível de conhecimento da doença, hoje passível de controle com as drogas antivirais de nova geração. Se a doença pode ser controlada, o preconceito ainda é o maior problema e, para alguns, representa um duplo sofrimento, a doença e a rejeição. Algumas pessoas não conseguem ter a questão do laborativo, mas a grande maioria consegue trabalhar. Infelizmente, algumas empresas também não entendem isso, parte para a demissão da pessoa, descobrir que o seu funcionário tem o HIV. Então, tudo isso a gente sempre está trazendo, a gente procura sempre estar colocando isso para a sociedade, através de palestras também, instituições públicas e privadas, para mostrar que existe, sim, vida após a contaminação do HIV.